Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Post versão Vim Compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de bolo de doce de leite com banana. Um bolo super fofinho, especial, muito fácil e rápido de fazer e simplesmente delicioso. Então lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para me perder os próximos vídeos. E para fazer o nosso maravilhoso bolo, nós precisaremos colocar aqui em uma tigela 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. E agora eu já vou acrescentar aqui 12 colheres de sopa de açúcar. Eu estou utilizando açúcar demerara, mas eu utilizo açúcar de sua preferência. Vamos misturar muito bem com uma colher ou espátula. Agora que eu já misturei bem, ficou assim e vou acrescentar aqui agora 2 ovos médios. E vou mexer bem aqui novamente por mais 30 segundinhos. Olha só gente, ficou assim, não restou nenhum gruminho da manteiga. E nós já vamos acrescentar aqui 1 xícara de chá, mais 1 terço de xícara de chá de leite. Mistura bem novamente e vou acrescentar aqui 2 xícaras de chá, lembrando que sempre 1 xícara de 200 ml, de farinha de trigo. A gente vai colocando aqui aos poucos e vai misturando super bem, até não restar mais nenhum gruminho da farinha. Pode mexer com uma espátula, colher ou para facilitar aí um fuê. Ficou bem lisinha, bem bonita a nossa massa e vamos acrescentar aqui agora 1 colher de sopa cheia de fermento em pó químico para bolos. E vamos misturar suavemente. E olha só gente, quando der essas bolinhas aqui na massa, quer dizer que o nosso bolo vai ficar super fofinho e macio. E agora que eu já misturei bem e suavemente, para dar um toque final, um toque super especial, vamos acrescentar aqui 2 bananas médias. Estou utilizando a banana prata, mas se eu utilizar de sua preferência. E eu estou utilizando aquelas bem maduras. Se não tiver muito madura, não tem problema. Picada em rodelas, viu gente? Rodelas bem fininhas. E também, para dar mais um toque especial, uma colher de sopa bem cheia, bem recheada de doce de leite. Vamos colocar aqui e vamos misturar aqui suavemente. Olha só gente, ficou linda a nossa massa. Doce de leite também está bem misturado aqui já. E a cor até muda, fica mais escurinho. E eu já vou colocar aqui na minha forma untada com manteiga ou margarina e polvilhei farinha de trigo aqui por cima. Essa forma aqui é de 18 por 28. Eu já coloquei a nossa massa aqui e agora é só a gente levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar lá por mais ou menos aí uns 30 minutinhos. Quando der em uns 30 minutinhos, você reabre o forno, espeta um garfo ou faca e se sai limpinho, quer dizer que está pronto. Mas antes dos 30 minutinhos, não pode abrir o forno, para o bolo não encroar. Então eu já volto com o bolo prontinho para mostrar para vocês. Olha só gente, que maravilha de bolo de doce de leite com banana. É super fofinho, macio, muito fácil de fazer. E eu tenho certeza que quando você fizer essa maravilha na sua casa, todo mundo vai amar. Então não esquece, já compartilha essa receita com todo mundo que você ama. Me segue no meu Instagram, que é Cozinhando por Divisão S2 e no Facebook. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, porque me ajuda bastante. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para perder os próximos vídeos. E quando eu zinho, fica de olho. E ative o sininho para perder os próximos vídeos.